recadinho rápido de um minuto pessoal vamos falar aqui a respeito de um grave problema que afeta os peixes um grande risco para eles é exatamente a respeito da doença mais comum que ocorre nos peixes é o íctio tá então nós aconselhamos sempre você quando terminar de remontar seu sistema colocar uma grama de sal por litro ao iniciar o ciclo biológico e um dia antes de você colocar seus alivinos na caixa né depois de 30 dias fazendo ciclo biológico você coloca mais uma grama de sal por litro para evitar o íctio tá certo que é uma doença aí muito grave mas fácil de ser combatida porque ela cede muito bem ao sal dá uma grama de sal por litro para prevenção e três gramas de sol por litro para tratamento tá bom grande abraço